E no mar que cedo, com a água e o gelo Passou em uma pele, pra desistir Pra vasilhar da missão E no norte choveria Pra nascer a plantação Minha vida, a luz da galera Risar com a filha do papel Dei no homem pra pagar E no cerrado, faça a brigação É a alma que o Brasil tem pra acabar com a população Na outra encarnação Eu não tenho morar aqui na terra Minha terra de beleza Me peço os canso de ser Mesmo tão menor e graça Só se revoca Acho bonito até o jovem levantar Em nossa cidade Mauretar E o obrigado Que gola sobre no truque Trash E no cun Sob E nos filhos que perdem Trash Ao matar Trash 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 Bênção, 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 Bênção Bênção, Bênção, Bênção Bênção, Bênção Bênção, Bênção, Bênção 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 Bênção